Fala galera, WP Dicas, tá na área mais um vídeo aí, mais uma gameplay pra vocês, Manchester United e Manchester City. Vou começar com vocês com esta série, trazendo gameplay, jogando FIFA 22, será aí de um contra um, neste jogo aqui tá jogando eu e meu cunhado, vou trazer vários vídeos pra vocês neste modo, beleza? Se gostar, deixa seu like, compartilha, se inscrevam, deixa seu feedback e também pode estar deixando aí nos comentários sugestões de quais time vocês gostariam de estar vendo na gameplay, beleza? Então, vou trazer pra vocês aí essas gameplays galera, vou tentar trazê-las sem cortes, que eu acho que vai ser melhor pra gameplay ficar aí 100% do perfeito, beleza? Então, bora pro vídeo! Gabriel Jesus Bernardo Silva Com um desarme na defesa, sem falta Cristiano Ronaldo tá em campo É claro que a gente vai ficar de olho nele, Caio Ele finaliza bem demais e não perde as oportunidades que aparecem É um monstro da grande área Bruno Fernandes Martial tenta o passe, ele é cortado Faltou atenção, devolve a bola de graça Pogba 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 Cristiano Ronaldo Pega no travessão Bernardo Silva Pogba Chega firme e limpo e tira Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo com a bola E recuperou no ataque Sterling Sterling Pode vir o cruzamento O auxiliar confirma, olha só Esse canteio Cobrou na área Cortou o cruzamento só parcialmente Segue o lance Tocou, tocou mal Deu de graça Gundogan Gundogan Cristiano Ronaldo Bola bem enfiada Toca no Sancho É pra passar a frente Milagre O que é isso? Ele se estica todos Em vergadura Pra salvar o time Descanteio Cobrado Direto nas mãos do goleiro Rafael Varane Rafael Varane Pressão Recupera a bola no ataque Pegou bem Leu o cruzamento Foi decidido E a falta pro Manchester United O árbitro chega Avisa Na próxima É pra cartão Não pode reclamar Vilani Outro árbitro Já teria dado cartão Nesse lance Pode fazer Pra desempatar Pegou Tem rebote Impedimento marcado O passe demorou a sair Gabriel Jesus Recebe Gabriel Jesus Bernardo Silva recebe Defendeu Olha a sombra E a arbitragem para o jogo Impedimento marcado E bem marcado Tava ali voltando Da posição de impedimento Quando saiu a bola enfiada O Manchester United Vai pra cima Lançou Segunda trave Mas a bola Acaba no colo do goleiro Os números confirmam Que a gente tá vendo Vilani O jogo tá brigado Com uma posse de bola Bem dividida E muita disputa No meio de campo E isso Explica o 0x0 Até aqui Bom corte Leu bem o lance Gabriel Jesus Gabriel Jesus Varane Toca Mas toca mal Tira mal A bola do cruzamento Segue o ataque Olha o Stelling Chega bem na área E corta Dá pra sair O contra-ataque Não souberam aproveitar O contra-ataque Perderam a posse da bola Stelling Pode cruzar Tem espaço Levava perigo Mas é só tiro de meta Apanhou Da bola Sobe a placa dos acréscimos Mais um minuto Tá na tela Varane corta o passe Apita o árbitro Apita o árbitro 0x0 Rola a bola No segundo tempo Com a saída do Manchester City Gabriel Jesus Corta Corta bem Vai ter arremesso Pro Manchester City O City perde A bola Para na marcação CR7 Ignora a marcação Segura bem Não larga É dele Rapaz Atenção O goleiro erra Ou em perigo Opa É só tiro de meta A Bilidol na veia A cada oito horas Cristiano Ronaldo Não brilhou No primeiro tempo Caio Quero te ouvir Ele buscou o jogo Vilani Pediu a bola E até mandou uma na trave A gente sabe Da qualidade que ele tem E ele pode ser fundamental Para tirar esse empate Do placar Grealish Gabriel Jesus Passe ruim Direto na zaga Vai ganhando o campo Manchester United Para no goleiro Olha só o rebote Bernardo Silva Corta 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 bem Vai bem Varane Está no ataque Os companheiros Pedem a bola Pegou Atenção Tem rebote Ele cruza Para trás Não passa Nada Caio Eles vão estragando O dia dos atacantes Os dois goleiros Pegaram tudo Até agora Vilani E olha que os times Estão criando Marcação alta Pressionando no ataque Kevin De Bruyne No mano a mano Para fazer Puro tempo de reação Ele defende Faz milagre Cara a cara Caio A bola já estava em cima Mas ele fechou muito bem O ângulo Escanteio curto Relish Chicotada nela Pegou Tem rebote Opa Jogo parado Impedimento claríssimo Acha que é o Michael Jackson Moonwalker Manja Caio Aí calculou mal Se afobou Tinha que ter esperado Um pouquinho mais Para soltar a bola Cristiano Ronaldo Juan Bissaka Lá vem o United Para o ataque Cristiano Ronaldo Com a bola Fogba Domi Na toca Com paciência Para tentar Desempatar o jogo Dá para sair No contra-ataque Toca no Sancho Boa bola Para correr Gol Do United Sai a frente No clássico Recomeça o jogo Manchester United Com vantagem parcial No placar Cristiano Ronaldo Passe errado Passe errado A defesa agradece Intercepta o passe Na hora H Recupera Dividida Precisa Vai conduzindo Para o ataque Bola perdida Jogo parado Falta para o Manchester City Em substituição Vitória parcial É para manter a equipe Forte e firme No segundo tempo Do Dogan Kevin De Bruyne Gol Tua Jester City Jogo empatado Gaio Agora eles estão De novo no jogo E tudo pode acontecer Eles desperdiçam A posse Houve o desvio É arremesso Posição boa Para cruzar De Bruyne Divide Na própria área Final de jogo Amarrado Empatado Até aqui A torcida faz A parte dela Está bonito de ver Festa linda A torcida já virou O décimo segundo jogador Eles querem a vitória Sancho Ótima Enfiada de bola Não deu em nada Esse ataque Sai a bola É só arremesso CR7 para fazer Fantástica defesa do goleiro Que tempo de reação perfeito Vai tentar armar o contra-ataque Olha só Bola pelo alto Para desempatar a tensão Gol Do Manchester City Perdido da vitória No clássico Quase no estouro do relógio O Manchester City Assume o placar Caio O juiz já está De olho no relógio O vilane Acho que agora A vitória está garantida O United Está atrás do placar Recomeça o jogo Falta O árbitro No entanto Dá vantagem para o United Bola enfiada Bola enfiada Para correr Acabou não dando em nada A jogada Subiu a placa Três minutos mais Sancho A bola muda de lado Olha a chance Do contra-ataque Arriscou o lançamento Por cima Gol De voleio Vindo chute Manda para o fundo Do gol A marcação Gobiou O time armou Contra-ataque Muito rápido E daí Foi só questão De dar aquele Totózinho Por cima Então galera É isso daí A gameplay Vai chegando ao fim O jogo foi bem emocionante O Manchester City Conseguiu dar A virada aí Importantíssima Ficou 3x1 O jogo ficou bem acirrado Foi lá e cá Por isso Eu optei também De não fazer edições Beleza? Então até a próxima Tchau e fui!